Fala, galera! Vambora começar mais um episódio da entrevista com os aprovados do time Foco Medicina 2020. E, antes de mais nada, eu quero dizer que eu realmente estou me sentindo, tá? Porque esse cenário aqui, que foi feito especialmente pelo YouTube Space para mim, ele tá me colocando, assim, numa posição de estrela, né? Eu tô me sentindo uma apresentadora profissional, eu não quero mais ser professora. Quem está matriculado no curso de Biologia, informo que não darei aula esse ano, porque gostei dessa coisa meio Tata Werneck, tá? E, no papel de apresentadora, assim, de um talk show bem famoso, vou trazer para vocês conhecerem meu convidado de hoje. Com vocês, Pedro Triani! Vem cá, me conta aqui uma coisa. Por que você foi convidado para participar dessa entrevista super célebre do YouTube? O que você tem para contar? O que você tem a agregar? Bom, eu tô... Vamos fazer uma coisa meio Big Brother? Vamos! Você fala seu nome, sua idade e seu currículo de aprovações. Vai, vai, vai. Perfeito, eu sou o Pedro Triani Rodrigues. Eu tenho 18 aninhos, um bebê ainda, né? Na flor da idade. E eu fui aprovado na UERJ, na UFRJ, e na Unirio, e na Estácio, e na USS. Tá, chega? Chega, chega. Porque isso já tá dando uma impressão de ostentação para as pessoas. Não, ok. Sou humilde, sou humilde. Agora, ao que você atribui todo esse sucesso na sua carreira? Ah, eu não tenho dúvida que foi o foco medicina. Aê, garoto! Caraca! Porque, cara, é um curso assim que... Lá vem, lá vem, lá vem, publicou. Mas agora, falando sério, é um curso que trata a gente igual família, a gente se sente bem de estudar. É isso que eu atribuo à minha aprovação. Com certeza. Olha, de bonitinho. Olha aqui, fala uma coisa para mim. Agora, falando muito, muito sério. Foi um ano difícil, foi um ano leve. Que adjetivo você usaria para o ano de 2019? Ah, com certeza sacrificante seria o adjetivo. Porque eu estava acostumada a não fazer nada, não estudar nada. Não, essa história é a melhor. Vamos chegar nessa. Vai, vai, vai. Conclua. Bom, e eu passei a ter que me esforçar muito. E entrei de cabeça nesse mundo de aprovação, de competição. Mas no final deu tudo certo. Foi um sacrifício que valeu a pena. Quem era o Pedro na escola, no ensino médio? Ah, era um vagabundo, com certeza. Ou seja, para quem está te assistindo e hoje está no papel de vagabundo, há esperança. Há esperança. Não, gente, sempre tem esperança. Eu faltei mais da metade das minhas aulas do ensino médio. Tipo assim, matava a minha mola. Ia para a escola só para falar que ia, mas eu não ia para as aulas. Acho que eu ia, eu nem prestava atenção. Mas tem esperança. Mas assim, agora falando sério. Para tudo, volta aí. Você sempre foi inteligente. Assim, tinha uma facilidade a mais com os conteúdos. Porque como é que tu passava de ano nessa sacanagem? É verdade. Você tinha uma facilidade. Fala a verdade. Isso aqui é um vídeo sincerão. Bom, no sincerão, eu estudava 10 minutos antes da prova. E decorava tudo que eu tinha que ir para decorar e ficava na média. Ou seja, se você aí de casa que está nos assistindo, não é um quase gênio que nem o Pedro Triani, vá para as aulas. Tá? Faça um bom ensino médio. Gente, não copiem meu exemplo. Vão para as aulas. Ou melhor, só copie o exemplo da versão Pedro Triani, 2019. 2019, aí pode copiar. Aí tá bom. Aí terminou o ensino médio, vestibular, nem pensar. Não roubou. Nossa, foi muito mal na UERJ, muito mal no ENEM. Nem fiz vestibulares para particular. Foi um ano que eu praticamente joguei no lixo. Tá, e aí o que mudou dentro da sua cabeça para você ter tido essa mudança de postura? Ter realmente virado um estudante? Bom, eu acho que... Bom, a verdade é que eu sempre quis ser médico por causa do meu avô, né? E já tá meio velhinho, né? E eu queria dar a alegria para ele de passar no vestibular antes que... Bom... E eu me esforcei muito, cara. Eu, todo dia, de noite, quando eu ia rezar, eu falava Não, porque eu tenho que passar no vestibular para dar essa alegria para o meu avô. E, cara, tinha dias que eu estava cansado, que eu não queria fazer nada. Eu só, sei lá, deitava na cama, começava a mexer no celular e, de repente, eu... Não, pera, eu preciso estudar. Eu preciso fazer a coisa certa. E aí eu dava cara a tapa e fazia o que eu tinha que fazer. Era aquela motivação maior. Era passar e dar esse orgulho para o seu avô. Com certeza. Nossa. E você realmente levou o ano a sério? Porque, assim, o que eu via em sala de aula, o que eu via no curso, no dia a dia do curso, era alguém 100% engajado, dedicado, focado, tentando dar conta de manter as atividades em dia, o que era proposto, você sempre corria atrás de fazer. Além de ser um menino muito fofo, muito acolhedor, muito integrador da sua turma, né? Você estava de corpo e alma, em resumo. Você estava ali de corpo e alma. Mas como você era fora do cursinho, depois de todo esse histórico aí de... Eu não posso nem adjetivar como eu gostaria, mas você já entendeu. Como é que era quando você ia para casa? Bom, eu ia todo dia para casa, chegava lá e almoçava, sem os meus pais em casa, porque eles trabalhavam o dia inteiro. Só chegavam mais ou menos 8 horas da noite. E era difícil, assim, sabe? Eu não sou muito acostumado a ficar sozinho, não gosto muito de ficar sozinho, mas eu sempre me forçava a achar que eu estava me divertindo falando aquilo. Porque a verdade é que eu odeio estudar, Carol. É sério? Eu juro, eu odeio, eu odeio, eu odeio por todas as minhas forças. Mas, assim, eu preciso me forçar a achar que aquilo é algo positivo. Então, eu pegava a apostila, eu abria, eu começava a falar em voz alta, eu ria quando eu acertava alguma questão. Eu, pô, parecia que eu era em teatro, estudando. Você tentou levar, assim, com o máximo de leveza possível, né? Com certeza. Para mim, assim, muitas questões, parecia que eu estava meio que fazendo um jogo ali comigo mesmo. E funcionava. Eu via resultados positivos com aquele método de você tentar colocar algo positivo, uma recompensa própria, uma coisa que, às vezes, você não gosta tanto, mas que é necessário para você. Uhum. E o que você tinha como válvula de escape na semana? Aquele momento de dar uma extravasada de só vestibular, só estudar. Bom, antes da metade do ano, eu praticava Muay Thai, né? E era bem válvula de escape mesmo. Eu ficava com raiva de alguma prova que eu tinha ido mal, alguma coisa, eu descontava tudo no saco de porrada ou no amiguinho na minha frente, né? Tadinho. Mas, na metade do ano seguinte, eu decidi parar de ir no Muay Thai, porque estava consumindo muito meu tempo e precisava estudar mais. Então, eu passei só a ir na academia e correr uma hora por dia ouvindo podcast. E ajudou muito, assim, tipo, era um momento de lazer que eu estava me exercitando, corpo santo, mente santa, e ajudava muito, assim, a desestressar. Você chegar logo depois, assim, jogar uma ducha fria e partir direto dos exercícios, fazia muito bem para mim. Ou seja, você não abdicou 100% da sua atividade física, de alguma coisa que você gostava, para ficar ali imerso, só estudando, só comendo apostilha. Não, não. Eu acho até que você ficar imerso e só estudando é um... Bom, para mim, pelo menos, seria até um erro. Eu tentei fazer isso nas primeiras semanas do curso, e logo eu vi que não ia dar certo. Primeiro que eu... Você fazia yoga também? Fazia, fazia yoga. Alguns dias, quando tinha aula de matemática à tarde, eu ficava lá estudando também. Porque também, só ficar em casa, não dá muito certo. É, é bom dar uma variada também nos ambientes, né? Com certeza, com certeza. Mas... E eu percebi que, assim, eu precisava dormir, eu precisava descansar, eu precisava me divertir e integrar o estudo de forma que, tipo assim, ficasse uma coisa harmônica na minha vida. Eu pudesse absorver o máximo possível sem abdicar totalmente de prazeres pessoais. Ou seja, um homem super equilibrado, inclusive, você, menina, que esteja assistindo, e queira se inscrever, né, aqui no... Eu não sei se, de repente, até esse vídeo lá, você já pode estar namorando, né? Nunca se sabe. Não, não, não. Nunca se sabe. Mas caso você não esteja, quem quiser entrar em contato, você pode deixar seu número aqui embaixo, se você quiser, seu Instagram. A sogra é do caramba. Não, minha mãe é foda. Entendeu? Ela é ciumenta, ela é uma pessoa difícil, mas o produto compensa, né? Isso é perceptível a todos que estão assistindo. Eu quero saber uma coisa. No dia a dia, naquela correria maluca de simulado, de aulão, de aula extra, como é que você encontrava ali essas brechas pra conseguir ainda, de alguma forma, se manter positivo, otimista, não deixar essa rotina te engolir de uma forma, sei lá, entrar em desespero, assim. Como é que você fazia, você já falou da parte da atividade física e tal, mas assim, eu quero entender, como é que você fazia pra manter a mente blindada, não deixar aquela vibração negativa, de medo, das pessoas cansadas, aquilo começar a te consumir? Ah, Carol, a verdade é que, bom, foi você, foi a Fernanda, foi o Rodrigo, foram todas as pessoas que viravam pra mim e falavam, não, a gente tem um plano pra você, você vai seguir esse plano e vai dar tudo certo. No começo do curso, eu cheguei, eu lembro até hoje que a minha menor nota em redação já foi direto no começo, um 760, sendo que nos anos anteriores, quando eu fazia ensino médio, as correções não eram tão pesadas quanto a do Júlio, eu tirava 980, 960, então foi ali logo a porrada. E aí eu corri pra Alice, a psicóloga, corri pro Júlio, perguntando pra todo mundo, meu Deus, mas o que aconteceu? Eu fiquei burro, alguma coisa assim? Eu fiquei desesperada. Mas não, e viraram e falaram, não, você tá num caminho e você vai seguir esse caminho e no final vai ter algo positivo. A gente não promete que vai ser aprovação, mas vai ser algo positivo. E você realmente acreditava nisso? Não, com todas as minhas forças. Você virava pra mim e falava, não, você vai estudar isso e você vai conseguir entender essa matéria. E eu falava, beleza, eu vou estudar isso e eu vou conseguir entender a matéria. E você conseguia? E eu conseguia. Porque eu acho que, assim, tem muita gente que acha que tem um plano pra si mesmo na época de vestibular e que vai seguir aquele plano e que, tipo assim, vai conseguir alguma coisa. Eu nunca tive muitos planos, mas você, o pessoal do curso no geral, vocês prepararam pra gente um caminho que, assim, você seguindo direitinho, você tendo ali a sua rotina, você conversando com as pessoas, você tendo amigos, você consegue, assim, mesmo que recebendo uma nota muito ruim, saber que aquilo foi necessário pra que no futuro você consiga uma nota muito boa. E é engraçado você ter falado isso, porque, assim, da boca pra fora é lindo, né? Falar, ah, não, eu tô super cabeça boa pro meu erro. Ah, eu fui mal no simulado? Bola pra frente, vamos lá. Mas internalizar esse sentimento de realmente não olhar pra um resultado negativo, pra um erro, pra um simulado que você tava indo super bem e, de repente, deu uma super queda como algo que tá definindo seu ano, cara, é um outro nível de maturidade. Assim, é um outro nível de confiança no processo. E, talvez, a chave pra que você tenha passado por esse processo tão rápido foi um ano de cursinho. Tem 18 anos, cara, isso é uma raridade. Pro vestibular de medicina, pra vida real do vestibular de medicina, é cada vez mais raro que uma pessoa passe tão nova quanto você. E, assim, não existe certeza no que eu vou falar, tá? E eu quero ser muito humilde e muito franca em dizer isso. Não existe certeza do porquê que um demora dois anos, o outro três, o outro dez. Não existe. Mas, assim, eu acredito fortemente que um dos motivos pra que esse processo tenha sido mais rápido pra você tenha sido essa capacidade de confiar na escolha que você fez. Sabe? De não olhar pro lado, de não ter a soberba de achar que o que tava sendo dito a você é pra você, funciona pra todo mundo, mas pra mim não funciona, eu tenho um jeito melhor. Você foi muito humilde, você foi muito cabeça aberta pra ouvir, pra executar. E o crescimento foi inevitável. É, Carol, eu até lembro que no simulado antes da UERJ, eu fui muito mal. E, bom, outros amigos meus no curso também não foram tão bem. Foram até melhores do que eu, mas ainda assim não foi aquela nota perfeita. E desesperados, não sei o quê, e eu tentando animar eles. Dizem, não, gente, pô, vai dar, vai chegar na hora da prova, todo mundo vai conseguir. E aí, eu lembro que uma amiga minha lá virou pra mim e falou, pô, mas tu tirou uma nota ruimzona, como é que tu consegue estar tão calmo? Eu olhei e falei, não, porque eu vi o que eu errei e na hora da prova eu não vou errar. Nossa, que tapa na cara da vida, né? Não é isso, mas é... Mas você sempre foi essa pessoa? Ou você acha que essa postura também foi uma aquisição do processo? Não, foi o processo. Esse ano ainda, na verdade, eu ainda não era 100% dessa pessoa. Eu lembro que cada, no começo do ano, cada simulado que eu ia mal, cada B ou C que eu tirava nos simulados da UERJ, eu chegava chorando pra minha mãe e falava, mãe, eu desaprendi tudo, eu não sei nada. Mas não é assim, a gente sabe as coisas, mas é um ano que é um estresse tremendo. Você se pôr na prova o tempo todo, isso é muito desafiador, né? E pra mim foi uma coisa muito nova, foi o meu primeiro ano de cursinho, foi o meu primeiro ano que eu entrei em contato com pessoas que estavam competindo no mesmo nível que eu, pelo mesmo objetivo. E eu tava perdido, eu não sabia o que fazer. Eu falava, caramba, eu, pô, será que eu tô muito burro? Será que as pessoas estão num nível muito superior a mim? E eu não vou conseguir alcançar esse nível? E eu ficava muito nervoso no começo do ano. Mas aí com o tempo foi passando, eu fui falando com você, fui falando com todos os professores, pra falar a verdade. Eu já tava até achando que eu tava chato, porque chegava o intervalo, opa, não, vem cá, conversa aqui comigo rapidinho. E eu fui me acalmando, eu fui vendo que era um processo, não ia ser uma coisa da noite pro dia, que era uma linha curva que podia ter recaídas, não ia ser uma escalada pro topo. E que não necessariamente, no final, eu ia conseguir o meu objetivo pleno, que era a aprovação. Graças a Deus eu consegui, né? Mas tinha chance de não conseguir, como você mesmo falou. É, não era, você não tava fazendo aquilo com uma certeza. Ninguém passa por isso com uma certeza. Não, de forma alguma. Mas eu tava fazendo aquilo com uma certeza, sim. A certeza de que eu tava indo no caminho certo. E que o caminho certo era o caminho que você tinha traçado pra mim. Cara, você tá, você tá, você tá, tipo, vai parecer que a gente ensaiou, cara. Cara. Não é ensai, gente. Você tá muito assim, parece um homem de 80 anos falando, cara. Eu tenho espírito de velho, minha mãe sempre me diz isso. Mas não, cara, mas é verdade. Mas como é que vai ser agora na faculdade sem mim? Eu tô preocupada. Não. Porque eu não vou estar ali no seu pé te mandando estudar. Você falou aqui pra todo mundo assistir que você não gosta de estudar. Sua responsabilidade em se formar um bom médico naquela UERJ? Onde está essa responsabilidade, Petriana? Se comprometa aqui. Não, pô. Na verdade, não é que eu não goste de estudar. Você não gostava. Eu não gostava de estudar. E agora? Bom, agora eu gosto. Ah, bem, graças a Deus que eu já tava aqui nervosa. Palhaçada. Você me fez um novo homem, Carol. Essa é verdade. Gente, não leva isso pro mal caminho que eu sou casada. Eu tenho dois filhos. Você me respeite, Petriana. Claro, claro. Olha aqui, agora falando mais uma coisa importante. Eu acho que ninguém nessa nova temporada, de verdade, os outros que me perdoem, ninguém tem tanta capacidade de falar palavras que irão tocar o coração de quem tá assistindo nesse momento quanto você. Sabe por que eu sei disso? Por quê? Você lembra aquela carta que você escreveu no final do ano? Que você leu pra todo mundo? Eu tava muito nervosa nesse dia. E, cara, eu acho muito bonito isso na sua postura de verdade, de coração. Porque você foi um cara que não passou pelo processo simplesmente querendo crescer individualmente. Você passou vestindo a camisa do time. Você comprou totalmente a ideia do a gente estar no mesmo barco. Se o barco furar e entrar água, ninguém afunda sozinho. A gente tá junto. Então, eu tenho que querer ver o bem do coletivo. Porque eu fiz a mesma escolha que o outro. A gente tá junto. A gente é um time. Sabe? Você totalmente, totalmente seguia isso. E você tava muito preocupado sempre com o outro. Tava sempre muito preocupado em manter a galera de cabeça em pé. Em deixar todo mundo animado. Em manter as pessoas tranquilas. E você escreveu uma carta muito bonita. E eu queria que você resumisse, adaptasse um pouco do espírito das palavras daquela carta. E hoje falasse ali pra aquela camerazinha. Pra quem vai tá agora em 2020 passando por um ano difícil de vestibular. O que que te moveu? E o que que você acha que pode servir como uma boia salva-vidas num momento difícil que essa pessoa possa viver esse ano? Que ela certamente irá viver esse ano. Bom, a verdade, gente, vocês que estão assistindo. Se arruma aí, se arruma aí, vai. Começa de novo, vai. A verdade é a seguinte. Ninguém pode te dar certezas. Ninguém pode chegar pra você e falar vai ser difícil, vai ser fácil, vai ser médio. Ninguém pode chegar e falar que você vai demorar um, dois, dez, quinze, vinte anos. Ninguém espera isso, né? Mas a verdade mesmo é que você vai tá num momento que você vai tá vulnerável. Você vai tá num momento que você vai tá triste, feliz, irritado. Que você não vai saber direito qual é o caminho certo a seguir. E às vezes você vai achar que sabe e vai, bom, chegar no final do caminho e vai ser um beco sem saída. Ninguém tem certeza de nada nessa vida, mas a gente pode tentar se ajudar com probabilidades. Vocês vão tá indo pra uma faculdade que é o sonho de muita gente. Talvez vocês não tenham motivações tão densas quanto as minhas, ou talvez tenham até mais emocionantes do que as minhas. Mas é uma carreira que vocês vão tá se sacrificando o tempo todo. Vocês vão se sacrificar pra estudar, pra entrar nessa carreira. Vocês vão tá se sacrificando pra quando vocês estiverem na faculdade. E quando vocês estiverem nessa carreira propriamente, vocês vão se sacrificar pra salvar os outros. plantão, é... Bom, enfim. Vocês com certeza sabem do que eu tô falando. Verdade seja dita, é... Eu não posso dizer pra vocês uma receitinha. A Carol não pode dizer uma receitinha. A gente pode só dar a mão pro outro. Seguir o mesmo caminho. E torcer pra que no final tenha uma luz lá, chamada medicina. Que seja capaz de botar um sorriso no rosto de vocês. Bater no peito e falar. Eu passei. A Carol foi a minha luz no final do caminho. Ai, meu Deus. Eu perdoa. Ai, meu Deus. Cada um vai ter a sua e... Bom, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. É isso. Que mojento. Olha só o que você faz comigo bem no final. Eu, não? Tô sem graça. Agora eu vou ter que cortar essa porta. Corta não, tô bonitinho. Pedro, obrigada por ter vindo gravar o vídeo. Você é um menino de ouro. A sua mãe, ela tem ciúme de você. Porque ela não quer dividir. Entendeu? Ela quer toda essa fofurice só pra ela. Certo tá ela. Eu serei como ela. Entendeu? Tá dito aí. Eu serei como ela. Tá? Obrigada de verdade. Parabéns. Curta muito sua nova fase. Pegue geral naquela faculdade. Tá? Só não se apaixone. Né assim? Né a dica de mamãe? É o lema. É o lema? Tô brincando. Se apaixone sim. Você é uma pessoa apaixonante. E eu tenho certeza que você vai ser cada dia mais e mais feliz. Você é um ser de luz. Você falou que eu fui luz pra você. Mas você é um ser de luz. Você é uma estrela própria. E eu tenho muito orgulho de verdade por ter sido sua professora. E hoje me considerar sua amiga. Tá? Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito mesmo. A história do Pedro é uma história emocionante. Ele é um menino fofo. Ele é isso mesmo. Tá? Ele é um idoso. Mas ele é gente boa. Não desacreditem dos seus sonhos nunca. Eu já tô... Até eu já tô ficando enjoada de falar isso pra você. Mas é porque uma hora você tem que acreditar nisso de verdade. Não desacredite do seu sonho. É possível. Cada pessoa que tá sentando aqui pra conversar comigo tá vindo te dizer isso. Que é possível. Certo? É isso aí. Vamos despedir então? Vamos. Valeu galera. Beijo. Beijão gente. Gente. Tchau. 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 Obrigado.